Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que muito bem. E olha quem eu estou trazendo para vocês hoje, o iPhone 16 Pro Max. Vocês já estão vendo aqui, eu comprei o dourado, né? Dourado, né? Tem outro nome, é Titânio Deserto, eu acho, um negócio assim. Mas é basicamente dourado, só colocaram outro nome, né? Mas então vamos ver o que tem aí, ele provavelmente é do tamanho aqui dessa ilustração, né? Que tem na caixinha. Essa ilustração, ela é em alto relevo, não sei se vocês conseguem ver, mas ela é em alto relevo. Então aqui nós temos iPhone, a massazinha, tá suja aqui. iPhone, a massazinha. E aqui atrás, temos informações, ó, iPhone 16 Pro Max. Eu peguei o iPhone de 512 gigas, porque o de 256, hoje em dia, para mim, ele é pouco. Então eu estou pegando já direto o de 512, que para mim faz mais sentido. Está lacradinho, ó, como vocês podem ver. Nós vamos abrir agora com vocês. A Lana está me ajudando, né, Lana? Sim. Então vamos abrir aqui. Nossa, saiu bem fácil. Olha que lindão. Ele é um dourado, meio rosê, é uma cor diferenciada, bem bonita. Ele é pesado. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que tem na caixinha. Ó, só tem o cabo. É o que nós temos, só o cabo. Vamos ver o cabo. Já que não temos escolha, né? Vamos ver o cabo. Como que abre? Aqui, ó. Então, nós já sabemos, né, que é USB-C. Para USB-C, né, eles tiraram o Lightning. Não fazia nem sentido mais. Então o cabinho agora... Ele ficou universal, né? Isso é muito legal. Ó. E é só o cabo que vem. Não vem mais nada. Só o cabinho. E é isso. Vamos ver aqui. O que temos aqui. Bom, aqui está escrito iPhone. Como que tira esse negócio. Não sei como tira isso aqui. Ah, sim. Eu não sei o que que é isso. E aqui... É porque o meu, ele é ESIM, né? Ele é um... Ele usa o chip virtual, né? No caso, o ESIM. Ele não tem o chip... O normal, né? Então... É só isso que vem. Só isso. iPhone... Apple sendo Apple, né? Não é nem iPhone. Então vamos ao que vocês querem ver aí. Que é o iPhone. Que é maravilhoso. A caixinha é bonita também. Mas é sempre a mesma coisa, né? Basicamente. E a câmera... Como vocês podem ver, a câmera é imensa. Imensa. Nossa. Eu já achava a câmera do 15 imensa. Essa consegue ser maior que a do 15. E a maçã parece que ficou maior também. Né, Alana? É verdade. Ficou maior, ó. A maçãzinha. E aqui nós temos o botãozinho, né? De ligar e desligar. Aqui é o botãozinho novo, né? Da câmera. Que eu vou testar ainda. Enfim, da Zoom, né? É bem interessante. Então eu vou testar esse botãozinho. Que agora a câmera tem um botão próprio, né? Que é bem legal. Aqui em cima nós não temos nada, ó. E aqui do lado. Nós temos o botãozinho aquele. Que a gente pode também colocar mais... Nós podemos configurar ele agora, né? Ele não é só mudo. Então isso é bem legal também. Volume, né? E aqui embaixo... Os alto-falantes. Aqui é pra carregar, né? A câmera, como vocês já viram. Maravilhosa. Assim que essa câmera é incrível. Eu vou testar ela, né? Com vocês. Depois eu falo no Instagram. Quem não me segue no Instagram, me siga. É arroba lumosmo. Como aqui no canal. Então é bem fácil me achar lá. Vou esperar vocês lá no Instagram. E lá eu comento. É mais fácil, né? Vocês me acharem lá mesmo. Porque lá eu comento as coisas sobre os aparelhos e tal. Então vamos tirar aqui. Ó, está ligando. Vamos ver. Mas é muito, muito lindo. Olha. É muito lindo. Maravilhoso. E eu gostei da cor também. Ele é um dourado. Gostei da cor. Tu gostou da cor, filha? Eu gostei. Achei bonito. Ó, então agora eu vou configurar ele, né? Aqui nós temos a câmera aqui em cima. Como vocês sabem. Nós temos também o sensor, né? Que desbloqueia o aparelho aqui. Então eu vou configurar ele. Eu peguei o... O essinho ali da minha operadora, né? Eu tenho que escanear. Então, enfim. Eu vou demorar um pouquinho. Provavelmente ele vai pedir para atualizar também. Então esse processo é um processo um pouco mais demorado. Até baixar todos os aplicativos. Então eu vou fazer isso agora. E num próximo momento aí eu venho falar para vocês. Provavelmente lá no meu Instagram. O que eu estou achando dele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Sobre as minhas primeiras impressões do iPhone 16 Pro Max. Eu faço. Vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo. Falando sobre o que eu achei, né? Se vocês acham que é necessário. Mas é isso, meus amores, ó. É isso que vem. O telefone. O cabinho. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele joinha. Que me ajuda bastante. De ir lá no meu Instagram. Que é arroba lumosmo como aqui no canal. E me seguirem lá também. Que lá vocês ficam sabendo de tudo, né? Primeiro que eu coloco o postei lá. Que eu peguei o iPhone. Então, para quem não me segue lá. Me siga lá. É isso. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.